Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí como prometido vou mostrar aqui o desenho que eu finalizei na pedra uma pedra que eu peguei lá em Shinjiro e... bom, eu tive a ideia com a minha esposa explicar rapidamente aqui de pegar uma pedra de cada lugar que a gente visitar que tiver uma paisagem assim bacana e pintar na pedra local então essa foi a primeira pedra foi a de Hyogo eu particularmente gostei mais dessa nova aqui de Shinjiro eu acredito que pelo fato dessa pedra aqui ser a primeira vamos dizer assim, experiência você acaba aí evoluindo um pouco porque não é simples, né? você desenhar na pedra, ela é cheia de relevo a textura dela é totalmente diferente toda esburacada, não é que nem uma folha toda lisa então é bem mais difícil desenhar na pedra então essa tinta me surpreendeu eu achei que ela não ia fixar tão bem fixou bem, a tinta guache essa daqui eu já pintei há mais de um ano então tá aí, firme e forte acho que essa daqui não vai ser diferente, né? me surpreendeu então aqui em cima no topo eu fiz a minha assinatura coloquei ali o local, né? e a data eu acho que essa daqui ficou meio ruizinho, né? assim ficou... ali não tem minha assinatura, nem nada eu vou fazer que nem essa, né? eu vou pintar aqui de branco o topo e também vou assinar e colocar aqui o local e a data em preto acho que vai ficar legal então aqui outros desenhos rapidinho eu vou mostrar aqui pra você, ó a caricatura do Robert De Niro o... esqueci o nome dele Bruce Willis Duro de Matar, aquele filme lá Todo Marrento aqui, ó desenho aguache de anatomia humana não terminei ainda, não tá finalizado e aqui o Coliseu já é um desenho antigo que eu fiz no lápis de cor, né? desenho bem antigo aí certo, pessoal? então é isso eu espero que vocês tenham gostado logo eu vou voltar com novos vídeos se inscrevam no meu canal eu tento sempre mostrar coisas interessantes aí pra vocês daqui do Japão, onde eu moro também relacionadas aí a desenho tá? empreendedorismo enfim então se inscrevam no meu canal que logo eu vou voltar com novidades valeu, pessoal fui! valeu, valeu valeu